15 horas e um minuto. Givanildo Costa, comunicando. A dor que te alcança é tua. Ninguém a sofrerá por ti. Os amigos se apiedarão, buscarão auxiliar-te. Porém, o espinho estará cravado nas carnes da tua alma. Da mesma forma, a felicidade que te chega é tua. Haverá riso e satisfação entre aqueles que te amam. Todavia, a sensação de júbilo não a podes repartir com ninguém. E suposto, no sofrimento não imponhas amargura àqueles que te cercam. Conforme na alegria, não podes fazer que eles se sintam dietólogos. A dor que eu atingas bem, é a vida. Ninguém sofrerá de mim até a tua vida. Os amigos compartilham bem, provam a ajuda bem. Mensagem mediúnica enviada pelo espírito desencarnado Joana de Ângeles. Recebida pelo médio brasileiro, Divaldo Pereira Franco, em português. Publicada no livro, Vida Feliz. Traduzido no português para o Esperanto. Feito pelo esperantista brasileiro, Oswaldo Pires de Holanda. Mediúma mensagem, ocenita, de la eca de ginta e espírito, Joana de Ângeles. Recebida pela Brasília Mediúma, Divaldo Pereira Franco, portugalengue. Publicada no livro, Vida Feliz. E na português para a língua esperantista, Oswaldo Pires de Holanda. Está entrando no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Produção do Departamento de Esperanto, da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Givanildo Costa. E é esse, bom anantar, gravedinho, que as contas, vem. Minha cara, Marcílio. Tivei fartas, mãe, né, Mico? Marcílio, que o ex-frato de minha. Frato Marcílio. Que o ramas, lá, são o nome. O Marcílio, que está nos visitando. Aquele aplauso, garoto. Ele que é irmão do Marcílio, que não perde nosso programa no Espírito Santo. Aquele abraço, garoto. Meu jovem Cláudio, bom anantar, caro. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo que nos escuta. Bom dia e tudo mais, hein. Para todo mundo, a alegria tem que estar sempre junto. Para a gente sofrendo, com o coração doído. Mas vamos em frente. A minha amiga Sheila. Sheila, telefono. 3386, onde que vai? Minha amiga Sheila no telefone. 3386, 1400 para você. Sheila que está aguardando o seu telefonema. Para que você possa participar. Maravilha, hein. Esse aplauso também para a nossa amiga Luzinete, que faz parte do nosso grupo aqui também. Aquele abraço também. E quem mais é tanta gente? A nossa rádio está cheia de trabalhadores. E um abraço especial para a nossa amiga Ivanice. O Adilson lá de Caxias. Esses amigos que visitaram o nosso TEP no último Tarde Fraterna, onde o meu queridíssimo amigo Márcio Godinho fez um trabalho excelente. Que nos fez pensar profundamente. Aquele abraço para o Paulo César também. Para a Maria Antonieta. Ela que é a esposa do Paulo César. O Paulo César que vai fazer um trabalho no TEP muito legal. Aguarda os próximos dias. E também a Maria Antonieta, que é sua esposa, né. O Soares, a Diana, a Alcilene, a Alciene. O nosso queridíssimo Carlos, que vai ser empossado essa semana lá no nosso Tabernáculo. Vai ser o novo presidente do Tabernáculo. Para todo mundo, aquele abraço. Mas olha só que interessante para você, que você precisa saber com muita intensidade. Olha só o que é que disse o nosso queridíssimo Ismael Gomes Braga, quando estava no plano físico. Isso nos anos de 40. O Brasil necessita do Esperanto para cumprir a sua missão de difundir o Evangelho pelo mundo. E os primeiros dentes, os que o habitam, que estão sendo diretamente chamados para satisfação dessa necessidade, somos nós, os Espíritos. Atenção, presta atenção, hein. Você precisa divulgar cada vez mais essa mensagem consoladora que precisa ferir todo mundo. Você participa conosco. Não deixe de participar. Que maravilha. Que coisa legal. Mas temos aqui também a participação do ouvinte. Participação do ouvinte, nós temos vários ouvintes que sempre participam. Mas hoje eu vou ler aqui uma das participações, que é essa, deixa eu ver isso aqui, essa do Fernando e também da Lídia Maria. A Lídia Maria que participou no ano passado e eu não traduzi para o Esperanto, que eu vou me esforçar para traduzir até o final do programa. Mas o nosso Fernando de Madureira, ele mandou uma máxima muito legal. Presta atenção, meu jovem Cláudio. Olha que maravilhoso o pensamento dele. Olha só. Muito legal. Muitos de nós já sabemos sermos espíritos imortais, ou seja, seres imortais. Mas poucos de nós agimos como tais. Isso é a realidade, né. A maioria de nós agimos quase sempre raciocinando no corpo físico e só. Esquece que você tem pouco, você tem tempo limitado. E um dia você vai retornar, filho, e aí vão perguntar do outro lado. Deus vai perguntar para você. O que é que você fez na vida, garoto? Pois é, não engane sua consciência e também não calunie quem quer que seja. Presta atenção. Que maravilha, que coisa muito legal. E olha, outra coisa também, essa aqui da Lídia, que eu vou traduzir. Não podemos ir longe na amizade se não estivermos dispostos a perdoar os defeitos dos amigos, não é? Todas as vezes o amigo comete uma falha, o outro vê. Mas, plano, tudo bem. É isso mesmo. Eu também vou errar lá adiante. Nós estamos no mesmo barco. Essa coisa de você, eu conheço um amigo que ele, outro dia com outro amigo, o outro acusou. Botou o dedo na sua ferida. E aí, depois, as consequências. Dias depois, os problemas surgiram. E aí, não é, amigo? A vida é isso aí. Nós somos espíritos imperfeitos. Vamos em frente? Vamos em frente. Porque atrás vem gente maravilha, muito legal. Mas olha que coisa interessante. Além desses comentários, também há um comentário aqui muito legal, que vale a pena a gente dizer algo. Que é a dor, né? Que foi bem colocado no livro A Vida Feliz. Vida Feliz, da nossa queridíssima Joana de Ângeles. Em que ele coloca, ela coloca, melhor dizendo, a dor que te alcança é tua. Ninguém a sofrerá por si. É preciso, né? A gente deve precisar passar pelas dores para aprender, né, irmão? Nós quase sempre fizemos os outros sofrerem e a dor é aquele instrumento que nos ajuda, né? Quantas vezes, através da dor, a gente tem profundidade de vida, né? Procura vivenciar a humildade, ver a possibilidade cada vez mais de sustentar a fé e ter certeza de que Deus é nosso Pai. E que se o plano é esse de experimento, vamos aproveitar e agradecer a Deus as dores e as lições que estamos naturalmente passando por elas, né, não, garota? Você gostou disso, meu jovem Cláudio? Quer que nós tivesse que seguir, meu jovem amigo? Esperanto em Pequenas Doses Em Esperanto, existe uma preposição que não existe em português, visando maior clareza. A preposição DA. Significa DE, mas refere-se sempre à quantidade. Exemplo. Quilogramo da riso. Um quilo de arroz. A preposição DE também existe em Esperanto, mas reserva-se para qualidade ou posse. Jardeno de rosoi. Jardim de rosas. Libro de Petro. Livro de Pedro. Para o iniciante nunca esquecer a diferença, damos os seguintes exemplos. Tasso da teo significa xícara de chá, referindo-se à quantidade da bebida. Tasso de teo também significa xícara de chá, mas refere-se ao tipo de xícara própria para chá. É por isso que o Esperanto é mais claro. Comunicando Givanildo Costa. Pois é, pois é, pois é, pois é. Que maravilha, gostaram? Gostaram da lição do Paulo Sérgio? Paulo Sérgio, realmente, você que não sabe o Esperanto, ou já está sabendo, estão sentindo que existe no Onsis, no Esperanto, que você, quando começar a aprender, vai ficar impressionado. Mas que livro inteligente. Não foi à toa que a minha amiga Julieta, Julieta, que me presta sua voz aqui na nossa Rádio em Janeiro, ela diz assim certa vez. Olha que interessante. A estrela do Esperanto é de verde bem profundo. Cada ponta da estrela é um continente do mundo. Ou seja, o continente do mundo também é interior da gente, né? Não somente o continente físico, não. É porque todos nós estamos ligados uns aos outros. Estamos ligados uns aos outros, estamos ligados a quanta gente pelos diversos povos pelos continentes afora. Vocês gostaram? Eu gostei muito. O que é que eu não tenho para seguir, meu jovem técnico? Responda se você é capaz. E com vocês são capazes. A semana passada, nós tivemos uma participação imensa. Foi muita gente que participou. E na hora em que nós fizemos aquele velho sorteio, através do número, quem ganhou foi o Willis, lá de Vargem Grande. E que a pergunta foi muito fácil, né? E você, naturalmente, não sentiu dificuldade para responder, que foi. Foram, como é, hein? Esperanto, as palavras Ano Novo. E demos três opções. E a correta foi a letra C, Nova Iaro. E tem uma camisa que o Willis já deve estar usando lá para o Vargem Grande, fazendo o maior sucesso. Que maravilha! Muito legal! Parabéns, Willis, pela sua participação. Muito legal a sua participação. Presta atenção, hein? Porque a pergunta para hoje, ela está valendo um CD da minha amiga, a Natasha Mequena. Muito bonito, ou bem. E também um método de ensino do meu amigo, Helder Lopes. Pequeno manual de ensino do Esperanto, para você. Olha só, hein? Maravilha! Vou trazer daqui a pouco o material para mostrar aqui. Você do Facebook está vendo. Naturalmente. É claro! E aí a pergunta é a seguinte. Pessoal, atenção, hein? Como é? Ele é o sentimento mais profundo do homem. E o torna livre. Como é o seu nome em Esperanto? Ele é o sentimento mais profundo do homem. E o torna livre. Como é o seu nome em Esperanto? Será que é na opção A? Malamico? Será que é na B? Amor? Ou será que é na C? Egoísmo? E aí, pessoal? Esse fulano que tem um sentimento mais profundo do homem o torna livre. Como é o seu nome em Esperanto? Será que é na opção A? Malamico? Será que é na B? Amor? Ou será que é na C? Egoísmo? Será que é A? Será que é B? Será que é C? Sei não, sei não, sei não, hein? Valendo um CD bonitão da minha amiga Natasha Menkena. E também esse pequeno manual do meu amigo Helder Vieira Lopes. Será que é A? Será que é A? Será que é C? Sei não, sei não, sei não. O que é que nós temos aqui? Meu jovem Cláudio. Alô, amigos, aqui é Fabiano Henrique para apresentar mais um sucesso da Música Esperantista. A Música Esperantista. A Música Esperantista. A Música Esperantista. A Música Esperantista. Já identificaram a voz saudosa do nosso queridinho amigo, cantando uma maravilha no outro lado. É o nosso Marcos Vinícius, cantando Almas das Andorinhas em Esperanto para vocês. Vamos ouvir? E eu quero ver um marcar. Vamos sentir a beleza da voz do nosso queridíssimo Marcos Vinícius para vocês. Marcos Vinícius Marcos Vinícius Marcos Vinícius Marcos Vinícius Marcos Vinícius Maravilha, gostaram do Marcos Vinícius cantando Almas das Andorinhas? Marcos Vinícius é muito bonita. Marcos Vinícius 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 Marcos Vinícius